Alô, desce! Alô! Todos hipnotizados pelo sistema? Será que vocês estão todos hipnotizados? Nego desse mundo, apenas a lembrança Da minha vida e da fome Da minha vida e da vitória Meus amigos Foi hipnotizado Por essa vida Desgraçada E que em minha mão Houve aceitação Eu fui bregado Pelas costas Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Thank you! Thank you! Porfabã 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 Leva o testemunho Apenas a lembrança Da vida e da fome Da derrota e da vitória Porfabã Porfabã Alipá-me Porfabã Tem que ter que porfabã Porfabã Tem que ter que porfabã Por favor, por favor 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 Obrigado.